Nesse vídeo tem algumas coisas meio impróprias, então se você não quiser assistir, não assiste, mas é isso aí, só isso aqui que eu ia falar no começo. Oi, hoje eu tô aqui no Super Seducer, que é esse jogo aqui que eu ia gravar sozinho, só que aí o Icaro me ligou agora. Eu pensei, por que não gravar com o Icaro? Porque sem... Com o cara mais garanhão... Não, 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 é literalmente... Tu vai aprender Icaro aqui, como pegar uma mulher, Icaro. Tá bom, eu tô precisando mesmo, viu, já tô com... Opa, não vou falar. Já tá com 19 anos. 25 anos nos coros e o cara não desenvolve uma... não. Tá, vamos lá, vamos começar com o Super Seducer aí, Icaro. Aí sim, viu? Sai daqui. Meu Deus, ele sai do jogo mesmo. É, o jogo é um vídeo, não é jogo de verdade. Tem um livro de conselhos aqui, ó. Ah, não, mas só tem o primeiro aqui ainda. A gente pode ficar voltando para o segundo. Tá, beleza. Vamos lá, deixa eu ver as configurações só para ver se já tá com a agenda. Cadê os gráficos? Quero os gráficos no máximo. Bota os gráficos no máximo aí. Ele fala inglês, mas a legenda não é português, então tudo bem. Super Seducer. Vamos lá, tem que aprender com ele, Icaro. Primeiro capítulo, hein? Você está andando e uma garota chama sua atenção, Icaro. Você consegue pará-la, fazê-la falar contigo e conseguir que ela queira te ver de novo? Essa é a pergunta. Não. Não, é só isso. Não. Ah, tá, tá. É o que? Meu Deus do céu, tá muito alto. Nossa, parece comigo mesmo. É porque tu tem que prestar atenção, ele coloca o volume no alto, porque senão você não... Mas é uma música. Eu vou contar o nome dela de Fabiana, beleza? Tá muito baixo tua voz, Icaro, comparado ao som do jogo. Tá muito alto isso. Mas, ó, o cara lá vê a menina. E agora o que que a gente vai, Icaro? Tá. É pra eu escolher ou tu vai me dar a dica? Não, ó. Que... A borde enviesado? Que merda é essa? Deve ser isso aí, Deus do céu. Finja ser cego. Esse aqui é o que o Icaro faria. Vamos no fim de ser cego. Ô, Icaro. Eita, eu. Uou. Eita, eu só vi você e você parece muito legal. Não, eu tô cansado. Tá cansado? Onde você está indo? Uma das três regiões do Icaro é que você não quer que eu... O que que tá sem a legenda, velho? Ah, eu esqueci de ligar a legenda, Icaro. Parabéns. Tá, Icaro, vamos de novo. O que que tu vai querer? Agora sério, sem fingir que você é cego. O que que você faria? Aquela última ali, ó. Opa, como está andando ao lado dela? Era o que tu faria? Tá, beleza. Eu faria. Eu faria sim, com certeza. Não, eu teria feito as outras coisas, mas não deu certo. Oi, e aí, gatinha? Meu Deus, eu não vou com medo. Mas também o cara para e sai seguindo ela, velho. Ah, então vai a primeira. A boy frontalmente. A quicker farinha. Vai dar um soco na cara dela. Vamos lá. Eita. Ele dá um soco. Eita, era isso mesmo? Olha, deu certo. E o cara tá com duas mulheres agora. E é assim, eu passo a fase. Eu ganho duas mulheres no negócio. Agora tem que falar o que que ele faria pra ela. Ei, você tem um minuto? Eu acho que você é realmente linda. Eu adoraria te chupar a gola. Meu Deus! Vou falar isso. Não, sai fora. Ele vai falar isso mesmo. F*** você, assweat. Meu Deus! Ele falou. Ele falou e ela não quis, obviamente. Eu acabei de te ver e queria te dizer que você está muito elegante. Ah, eu não te conheço de uma das minhas aulas de yoga. Isso aqui é mentira, então não vale. Vamos elogiar ela. Vamos elogiar ela. Acho que não. Eu queria deixar você saber que você parece muito elegante. Será que... Ela gostou. Ela gostou. Acho que isso. Ela falou obrigada. Isso é bom porque você tem dado uma... Toda hora aparece mais duas, tá ligado? Então qual é o seu plano para hoje? Eu acho que foi sozinha. Ela vai alimentar esquilos. Eu tinha entendido que ela ia se alimentar de esquilos. O que você vê? Mano, tá fluindo. Nossa, essa tá no papo. Nossa, com a Ana Fabiana. Você é muito linda. Posso te beijar agora? Inclusive, para um beijo. Isso é o que o Icar faria. Isso é o que o Icar faria. Com certeza era. Não, não, não. Olha isso. Olha o Icar aí, ó. Não, não. Certeza, velho. Não, não. Não, não. Faça perguntas de forma que ela fale bem mais que você. Fale bem mais do que ela. Então, Icar, quer dominar ou ser dominado, Icar? Eu botaria A. Tá, então ela vai falar mais que tu? É. É porque você tem que escutar, entendeu? Tem que escutar o coração da mança. Tem um bom cofre que você está vendo, não é? Eu tenho. Mas eu estou falando pra mim, meu amigo, que tu não tem nem noção, mano. Eu não sei. Fluiu. Ela tá indo pra casa dela pra pegar o número pra dar pra gente. É, fluiu aí, Icaro. Foi embora. A gente é muito ruim, mano. Não, não, não. Tu é ruim. Olha a cara dela, mano. Ela tá muito... Hum, hum. Aí, tá lá que... Ah, não tem dança mulher, não. Tá, agora. Examina o brinco dela como desculpa para tocá-la. Começa a se tocar pra ela ficar excitada. Eu vou pegar aqui. Eu quero ver. Não. Eu quero ver. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, um servo. Você não sabe o que ela disse. Meu Deus. Eu nunca farei isso. Claro que farei isso. Era o que eu queria fazer, mano. Mano, olha que ele ia ser, olha assim. Arranja uma desculpa para tirar a camisa e exibir seu filho. Como desculpa uma pessoa que... Eu quero ver. Ah, não, que errado. Ai, meu Deus, não. Vamos sair. Não. Não, Fabrício, não faz isso, não. Não, não, não. Um lugar como no meu corpo. Não, comece. Tá vendo? Meu Deus do céu, velho. Pergunte que corte cabelo ela acha que ficaria bom em você. Pergunte o que ela faz. Acho que isso aqui é algo que vai dar certo. Cipá. Vamos nesse. Vai. E me diga o que você faz, porque você olha um pouco artístico. Então outra meninazinha é mais legal, não? Ah, era isso mesmo. Beleza. Legal que às vezes a menina tá aí, às vezes elas não estão. Ah, não. É só quando dá certo que elas estão. Faz sentido. Ah, entendi. Ah, sai. Eu tenho teoria. Hum. Aquele cara ali é ele no futuro. É. É. É as várias... Quando dá certo é tipo, é uma préviazinha do que você vai... É, então, é só uma... Imagina, quanto mais errado você clica, mais desgraçado ele tá. Tem uma que ele tá tipo, homeless, tá ligado? Tipo, ele tá mendigo na rua. É, tá sem casa. Não, imagina esse jogo é tipo, ele é mó... Ele é mó ruim, assim. Ele é mó cagado. Só que no fundo, ele é um jogo super deep, tá ligado? Tipo, cheio de timelines. É, tem um plot. É tipo, cada vez que você escolhe uma timeline nova é criada, tá ligado? Tem 16 finais. Vai ter uma teoria aqui sobre o universo, velho. É sobre isso esse jogo. Tenho certeza absoluta, velho. Olha embaixo da saia dela. Só isso, velho. Ah, não. Eu quero ver o que ele vai fazer. Mano, ele vai fazer o que tá dizendo. Tá. Se apresente, pergunte o nome dela e diga seu nome também. Eu acho que é isso. Eu acho que você é solteira e ela vai se assustar. Vamos perguntar o nome dela. É, então, é. Tem que ir com calma. Tem que ir com calma, né? Alexa. Alexa. Que nome dele? Max. Deu certo. Ah, piripai. Tá. Sai daí. Me dá o seu telefone. Acho que não vai dar certo. Convença que um dos seus hobbies é ótimo. Eu adoro o seu visual casual. Deteste garotas super arrumadas. Isso aqui é tipo um... É tipo pra elevar o autoestima dela, tipo, destruindo os outros, tá ligado? Não, mas é uma ofensa, tá ligado? É tipo o cara chegar assim. Nossa, você é tão feio. Eu odeio aquelas garotas bonitas. Não é exatamente isso. Ah, super arrumado. Entendi. Isso pra ela é o super arrumado dela, tá ligado? Ele tá, tipo, xingando. Nossa, coitada. Coitada. A bicha juntou o dinheiro no mês todo de ir pra comprar essa roupa aí. Pra ficar super arrumada. Olha, um negócio desse. Adoro o seu visual casual. Olha, eu preciso encontrar os amigos, mas gostaria de vê-la de novo. Qual o seu telefone? Vai ser isso aqui. Mas eu vou falar isso aqui só pra ver a som dela. Eu não sei como você vai gostar. Será que ela vai gostar? Você não... Você sabe, algumas garotas fazem muitos esforços. Nossa, ele falou com uma cara de desgosto. É tipo uma coisa estranha de dizer. Bichinho. Eu não fiquei com pena dele, não. Fiquei com raiva dele. Agora ele mostra muito alguma coisa. Tá, vamos aqui no... Eu acho que é isso aqui. Ok, escuta. Como eu disse, eu conheço esses amigos, mas... Por que não dê-me o seu número? E nós podemos nos contos, talvez nos conhecemos em algum momento. Sim, claro. Claro. Ela vai dar o número. Legal. Como que isso deu certo, velho? Tenha divertido. Você também. Você também. Bem feito, você tem um número falso. Não! O que você disse? Você vai perguntar? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você nunca tentou clicar? Você sabe, na das paredes... Ah, deu certo. Deu certo. Deu certo. Diga que você é um modelo de bunda e tem gente que tocar na bunda dela. É isso que eu queria ver, velho. É isso que eu queria ver. Vamos lá. É isso que eu queria ver. Mas o Brasil quer ver. Olha. Oh, come on. Olha lá. O que você acha? É tão bonito. É bem, sim? É claro. Tente um toque. Não, não. Não. Pega na minha bunda aí e vai lá. Pega na minha bunda. Pode pegar. É duro, não pega. Não. Oh, o Lucas. Eita. Ele tentou pegar na bunda dela. Que horror, mano. Nossa, legal que ele falou que tava indo ok até você tentar pegar na bunda dela. Não tava indo ok antes também. Ele tava manchando na bunda. Tava não, ele tava manchando na bunda. Olha, preciso encontrar uns amigos, mas eu quero te ver de novo. Olha, eu tenho alguns minutos porque não tomamos um café. Qual que tu acha? Eu iria adiar. Eu iria adiar. Tá, então vamos lá. Assim, eu não pensaria num negócio tão elaborado desse não, porque nem dinheiro eu tenho. Ela deu certo. Deu certo, deu certo. Ixi. E agora? Ganhamos. Excelente. De primeira vez. Tá, vamos na próxima. É duas meninas ali. Como você vai quebrar o gelo? Pergunte se elas estão falando de você. Se disserem não, pergunte por que não. Nossa, que atare. Maior ego do mundo. Aproxime-se em segredo delas por trás do sofá. Conheça, conheça. Cadê? Esse cabal tá ligado. Elas nem perceberam, são durmentes, a mina. Como estão indo? Pergunte se elas sabem o que você gosta de uma mulher. A resposta é seu. Nossa, velho. Vou botar um. Nossa, que horror. Ah, não. Nossa, será que tu gosta de... Eu quero ver a desgraça. Eu quero ver ele levando um tapa na cara. Você sabe o que eu realmente gosto de uma garota? Me suporta. Minha garota. Minha garota. Sabia. Olha, você já viu uma garota? Meu Deus! Não é uma garota. Meu Deus! O que o f***? Não é tão grande, desculpa. O que? Ela olhou e riu. Por que ele mostrou? Ninguém ia fazer isso. Que horror mesmo. Pergunte se elas estão falando... Vamos botar isso aqui. Eu sei que não é. Mas só pra ver. Você está falando sobre mim? Não. Por que não? É um ótimo assunto. Você pode falar sobre mim o resto do tempo. E vamos... Vamos ficar bem. Isso é correto. 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 Meu Deus, mano. O legal é que ele fica mais velho, mas ele fica mais burro também. Que ele concorda com as coisas que ele faz. Acuse... Acuse-as de serem materialistas. Pergunte se ela topa trepar após algumas bebidas. Meu Deus, que horror. Pergunte qual das duas é mais puta. Qual das duas é mais puta, eu vou topar. Beleza. Tá, vamos ver. Eu tenho certeza que é a A. Tu acha? Tu acha? Mas vamos perguntar as outras. Eu se acha que é A. Deixa eu perguntar a C. Não. Sim, isso é correto. A cara daquela menina ali. A cara da menina. Mano, é que ela aposte que ela nem entendeu o que ele falou. Vamos ver isso aqui. Aí dá certo, tá ligado isso? Impossível. Não para você. Vamos, como é? Impossível. Vamos falar. Sim, eu sei. Essa menina não sabe falar inglês direito. Ela nem sabe que ela tá num jogo, tá ligado? Ela acha que é verdade. Diga que ela deve estar cansada dele e que você pode trepar com ela duas vezes por semana. Diga que p*** nunca é demais pra uma garota. Meu Deus. Eu vou falar, sim. Vamos falar. Vamos ver. O que eu acho incrível é que ele fica com uma cara. Tipo, não entendeu. A cara dele. Como assim eu falei isso? Ela não aceitou. É, então. Ele sempre faz essa cara. E eu acho que uma garota não pode ter muito mais dicas. Então... Meu Deus. Meu Deus. Não, obrigada. Aquela menina ali fica muito confusa sempre. Ela não entendeu, mano. Olha a cara dela. Ela não entendeu. Ela só vai embora, velho. Vamos sair daqui um profissional e conquistar a garota. Sabe? É assim que você destrói o relacionamento dela com o namorado pra você pegar ela depois. Guopio de pai. Tente pegar o telefone das duas. Sugira saírem todos juntos e pegue o telefone dela. Diga a ela que você realmente gostaria de sair com ela e envolva a amiga. Eu acho que é esse. Olha, para ser honesto, eu acho que você é uma garota muito boa. Sim. Você parece uma garota muito boa e você é bom falar com ela e tudo isso. Então, definitivamente, nós devemos fazer algo em algum momento. Tá fluindo, viu? Tá fluindo. Você me dá o seu número. Ele quer tipo o telefone dela mesmo. Ele não quer nem o número não. Ela quer você me dar o seu telefone e ela entrega o seu live e sai correndo. Tá, ele vai embora agora. É isso? É isso? Ah, era isso? Tomara. Meu Deus do céu. Ele parece legal. Eu não entendi o que ele falou. Ele fala muito rápido. Mano, ele tá azul. Não foi essa. É uma boa. Meu Deus, cala a boca, cala a boca. Cala a boca.